Fala, galera! Tudo certinho? Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe! Hoje falaremos de uma senhora batalha, a Primeira Guerra Mundial. A guerra que acabaria com todas as guerras. Será? Será? Mas antes da gente falar o que levou a isso, você já deu like nesse vídeo? Então manda bala e segue a gente em todas as suas redes sociais. Lembrando que a qualquer momento, você pode dar aquele pause esperto pra baixar o mapa completo no link na descrição aqui embaixo. Bora pra guerra? O que levou o mundo a se desentender tanto logo no início do século XX foram tensões herdadas do século XIX, como a Revolução Industrial, que gerou uma forte concorrência comercial dividindo a Europa, o Velho Mundo. Paralelo a isso, os países começaram uma rápida corrida armamentista, dando a dica que isso culminaria numa grande batalha logo logo. Era a chamada Paz Armada. Sem falar que conflitos pré-existentes, como a Guerra Franco-Prussiana, que gerou um forte revanchismo francês, atrapalhavam as relações deste país com a Alemanha. Já o clima intelectual e artístico era o da Belle Époque, vivido desde 1871 até a explosão da guerra, uma fase marcada por inúmeros avanços na tecnologia, ciência e cultura. Tal clima, de certa forma, acabou estimulando o nacionalismo belicista. Disputas territoriais começavam em países menores, tudo junto e misturado. A Rússia tinha forte interesse na região balcânica e a Alemanha começava a se interessar por áreas coloniais maiores. O forte nacionalismo, somado às disputas imperialistas, levou os países europeus à formação das alianças secretas. Pssh, secreta. Bem no início do século XX, houve a formação das alianças militares. Eram elas a Tríplice Intente, entre França, Reino Unido e Império Russo. E do outro lado vinha a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. A Intente buscava manter a sua hegemonia. A Tríplice Aliança buscava conquistar maiores objetivos. Mas o conflito deu start mesmo em 1914, com o assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio em Sarajevo, capital da Bósnia. Por estar desconfiada dos austro-húngaros, a Sérvia se recusou a cooperar nas investigações. Devido a essa má vontade, e principalmente pelo descontentamento com o nacionalismo sérvio, a Austro-Hungria declara guerra à Sérvia. A Tríplice Intente saiu em defesa dos servos enquanto a Aliança apoiou a declaração austro-húngara. No primeiro momento, os exércitos ficaram apenas se movimentando. Era guerra de movimento. Cada lado fazia suas mobilizações nos sentidos de suas fronteiras. Mais adiante, os soldados passaram a cavar quilômetros de trencheiras, formando uma espécie de labirinto onde as tropas travavam batalhas sanguinárias e avançavam metros apenas em direção ao adversário. Era uma guerra estática que, além do cansaço físico das mortes, gerava um grande desgaste psicológico naqueles que continuavam nas batalhas. As batalhas contavam com o apoio da tecnologia e das invenções humanas, trazidas pela Belle Epoque, com tanques, aviões e a extração de petróleo. A Tríplice Intente se saiu melhor desde o início da Primeira Guerra, mesmo com a saída da Rússia em 1917, que se retirou dos campos de batalha devido à Revolução Socialista. Em 1918, a vitória da Tríplice Intente se consolidou, contando com a participação dos Estados Unidos, que entraram com grande reforço militar. Em 1919, na Conferência de Paris, foram estabelecidos os Tratados de Paz, destaque para o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha e seus aliados como os únicos responsáveis por toda a destruição da guerra. O cenário pós-guerra era uma Alemanha humilhada e os Estados Unidos extremamente fortalecidos. Como entraram no final, os americanos não tiveram seu território afetado e puderam se fixar como uma potência soberana. A Alemanha, além de ser obrigada a indenizar a Tríplice Intente, sofreu severas restrições via Tratado de Versalhes, algo que gerou grandes transformações políticas e econômicas no país. Um dos reflexos do desgaste do Estado foi a República de Weimar, que derrubou o imperador Guilherme II e instalou uma República Liberal na cidade de Weimar. Nasceu também o Tratado da Liga das Nações, para criar uma espécie de congresso com os representantes oficiais das nações que lutaram na Primeira Guerra. Era uma espécie de antecedente da ONU. O intuito era evitar novos confrontos. Assim, os países poderiam chegar a soluções pacíficas e diplomáticas sem mimimi. Infelizmente, sabemos que esse acordo de paz não deu muito certo, né? 20 anos depois, aconteceria a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é papo pra outro vídeo. Quer esse mapa completo? Tá esperando o quê? Clica no link da descrição e baixe essa maravilha direto pro seu PC. Curta nossos vídeos e assine o Descomplica em todas as suas redes sociais. Então é isso, pessoal. Até o próximo Quer Que Eu Desenhe? Um beijo. Yeee!